Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, aqui quem vos fala é Ian Mendes Estamos aqui hoje na nova Lamborghini Miami, vocês já devem ter visto pelo título aí Estou com meu amigo Silvio, ele está lá dentro tirando umas fotos já Eu vou estar mostrando a loja para vocês aqui, que é a nova Lamborghini Miami Porque a gente tem ali do outro lado, mas dá para ver, mas aqui é a Lamborghini Miami antiga E eles abriram essa nova loja bem do lado, então vou estar mostrando para vocês Está tendo um vento aqui que deve estar mó ventania Vamos aqui atrás do carro então, que dá para falar Olha como é que está feio o tempo aqui em Miami, cara Vai cair um temporal já já Então como vocês viram pelo título, eu vou fazer tipo uma brincadeira aqui com ele Ele é fotógrafo profissional, ele faz vídeo profissionalmente E eu sou apenas um humilde amador youtuber Vou fazer um desafio com ele aqui A gente vai ter os mesmos 10, 15 minutos ali para a gente fazer uns takezinhos do carro Ele com os equipamentos dele, eu com a minha câmera nova aqui E a gente vai ver qual que fica mais da hora aí Eu vou ver ainda se ele vai editar a parte dele, eu a minha Se ele topar eu faço isso, se não eu mesmo edito Mas ele vai fazer as imagens dele com a câmera dele, o equipamento dele, tudo dele E eu com o meu E é isso aí, bora lá Vou mostrar os carros que vocês tem aqui, acho que tem uma ventania aí, vai estar ruim Mas deixa eu mostrar aqui ó Galhardo, essa é doida hein, essa cor Bonito pra caramba Não sei se é Blue Nettons o nome dessa cor Ó o farolzinho, o cara colocou fume Aí uma Huracan aqui, outra Huracan aí, que é de Fosca Aí aqui tem um Aventador E uma Urus lá no fundo ó Ó coisa linda, 430, maravilhosa, amor do tio Eu vou entrar lá e mostrar os carros lá dentro Porque tá muito vento aqui fora, não sei nem se tá saindo bem aí Então bora lá Vou fazer um takezinho já entrando pra vocês aqui ó Então bora? Vamos lá 3, 2, 1, 2 Aí tamo aqui dentro já rapaziada Ó o Silvio tá aqui mandando umas fotos já Olha a diferença da câmera do cara pra minha Olha o tamanho da lente A lente do cara compra, sei lá, 5 câmeras da minha, tá ligado? Dá um alô aí pra galera E aí galera? Se apresenta aí Silvio Silvio, amigo meu aqui de Miami Bora no mesmo condomínio que o meu lá Ele é, como eu falei, fotógrafo profissional Faz vídeo profissional também Eu falei pra eles que a gente vai fazer um desafio O cara vai ganhar com a lentezinha, com a câmera Eu vou fazer uns takes Essa porta tá de sacanagem com a gente né cara A gente fica aqui no sensor, ela fica abrindo Eu vou sair daqui Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui hoje no showroom A ideia é a gente voltar A gente vai voltar daqui, sei lá, umas duas semanas Eu não sei se o showroom vai tá do mesmo jeito Então vamos aproveitar, vou mostrar pra vocês aqui Porque a gente não pode perder alguns carros que tão aqui Olha essa huracã aqui É tipo meio pérola, cês tão vendo aí Acho que é Giallo Orion O nome dessa cor da Lamborghini Aí um aventador Roadster aqui Cara, eu adoro essa roda Chama Dion Vou deixar aí na tela Olha aí que maravilhosa Eu acho muito bonita Interiorzinho ó Cheio de costura branca Animal cara Evo Spider aqui No Nardo Grey Não sou muito fã dessa cor Mas tem gente que gosta Aí aqui um aventador Balloon White Provavelmente Que é o branco pérola da Lamborghini né Vamos ver se tem aqui Quase certeza que é Balloon White Du, ali a gente já vai Aqui uma SVJ 63 Ó o teto em fibra de carbono Preto fosco Tá vendo? Ó o detalhezinho Aqui também Roda meio dourada Bonita hein Essa é a 63 Edição especial Não muda nada cara Tava pesquisando aqui Pra não falar besteira pra vocês Mas o que muda é que essa é uma versão especial Em comemoração a 1963 Que foi quando o Ferruccio Lamborghini criou a marca Então é tipo Só uma homenagem a ele E eu li que muda tipo A pintura do carro Mas isso se você entrar lá no programa de personalização Você muda de qualquer Lamborghini né Então eu não entendi muito bem qual que é a proposta da 63 Mas tá aí É uma SVJ Pra quem tem mais dinheiro pra pagar pela exclusividade Que não é o nosso caso né Silvio Não Ó aqui uma Countach Branco pérola também ó Não sei se vai tá pegando na câmera aí Bonita cara Maravilhosa essa cor Interior vermelho ó Aê Agora deu pra ver Tesão Vamos ver se eu pego uns takezinho do carro aí também Aí Murciélago aqui Maravilhosa Vamos ver esse manual Né Difícil né Olha lá Borboletinha ali Ó o interiorzinho dela Tesão E ali Uma SVJ normal Cara que doida Cinza fosca Com os detalhes em laranja Ó A tomadinha aqui combinou Bonita hein Acho que o escape mais doido pra SVJ Que eu vi até hoje velho Foi o FY Que é o Frequency Intelligence Né Cara é muito alto Muito alto mesmo pra SVJ Curti demais Eu achei que mudou o ronco assim Muito Ficou muito mais tesão E tem uma preparadora em Los Angeles Que se chama Gintani SVJ dele ficou animal Ficou mais agudo O ronco tá ligado Ficou muito show Vamos ver as fotinhos Mostra aí as fotinhos que você tá pegando Olha o nível galera Nossa eu Vacilou Virou a imagem Tem um de detalhe Nude detalhe É bonito hein Show de bola Galhar do GT3 aqui Nú Olha o difusorzão Em fibra de carbono Olha isso velho A altura disso Não cabe meu dedo aqui Tão vendo Que tesão Tá aberto aqui Vou mostrar Que animal hein galera Meu Jesus Ó Fibra de carbono aqui também Que tesão Aerofoliozão Todo em fibra de carbono Nú Show de bola cara Ó a tampa branca Que bonito que ficou Não imagina andar com isso aqui na rua Olha que animal Bonita pra caramba Essa aqui é uma 24-70 E essa daqui é uma 70-200 24-70 70-200 Pra quem manja de fotografia aí vai saber O que eu vou tentar fazer aqui Nossa senhora É tentar pegar mais chapada Porque como é difícil alinhar com o carro Muito de perto Ficar com muito ângulo Eu vou tentar pegar mais Com a câmera reta Ganhando distância O ângulo não fica tão revidente Entendeu Aí tá vendo Meu Jesus Como eu consigo ficar reto nele Eu consigo ficar reto no chão Com ela Eu consigo ver a perspectiva real Porque senão fica angulado Que animal cara É galera Pensando bem Pensando bem Melhor a gente cancelar Esse negócio de desafio aí Cada um com o seu equipamento Vamos deixar justo isso aí Silvio Nós dois usamos o seu equipamento Não tô zoando A gente faz aí Eu com a minha câmera Ele com a dele Cada um faz seus takes Em 10, 15 minutos A gente edita Coloca aí E vê qual que é a diferença De qualidade aí Ó o Silvio Segue nas fotos ali Desce VJ E é isso aí Não vou fazer muito take hoje Vou deixar pra fazer no dia Que ele tiver com todo o equipamento dele Aí a gente faz essa comparação Esse desafio aí Que eu lancei Pra ver quem fica Quem fica melhor Vocês votam aí E deixam nos comentários Então é isso aí Vamos voltar no outro dia Em 3, 2, 1 Salve galera Voltamos aqui Num outro dia agora Já se passou uns meses aí Desde que eu comecei Os vídeos anteriores aí E agora o Silvio Tá com o equipamento novo Aqui ó Já tá fazendo sua parte Mostra aí Mostra aí Deixa eu mostrar a camerazinha Fala aí um pouco da câmera Com a nós Essa daqui é uma R5 Uma Canon R5 Essa é uma Canon R5 Com uma lente RF 1.2 Fala o preço da brincadeira aí Cara Do corpo da lente Eu acho que é 3,900 A máquina e a lente Vai ser em torno de 2 e pouco 2 e pouco Uma 1.2 dessa? Essa aqui acho que é uns 2 pau e pouco Eu sempre fiz com o Nikon Então pra fazer com os dials São todos lugares diferentes As funções são Eu tô apanhando legal O vídeo dele vai ficar mais legal Não vai não galera Olha o nível da máquina do cara Mas é isso que eu falei No começo do vídeo aí Vamos fazer uns takezinho Vamos comparar os dois aí Vai ficar bem da hora Deixa eu mostrar rapidamente Que aqui tem uns carrinhos novos Acho que da última vez que a gente veio A carreira GT tava aqui Na verdade a gente começou o vídeo Na Lamborghini né A gente começou o vídeo Na verdade na Lamborghini Que é lá do outro lado né Então beleza Mas beleza A gente vai fazer na verdade A gente vai fazer na verdade Os takes aqui na Prestige Tem muito mais carro Muito mais variedade Lá é só Lamborghini Enfim deixa eu mostrar Essa aventadora SVJ A gente já viu num evento O cara provavelmente Deve ter vendido aqui ó Animal esse escape velho Vou ver se eu deixo Um clipezinho dela aí E olha a diferença Pro verde dessa SV aqui Essa SVJ pra SSV Eu não sei o nome desse verde Mas não é amarelo tá Ele é um verde bem clarinho Ou é amarelo Não sei cara Tá me enganando demais A luz aqui sabe Do interior da loja Tem hora que eu olho É verde Tem hora que eu olho É amarelo Não consigo distinguir É parece um amarelo Na verdade Não aí olha Daqui é verde Tô bugando Mas enfim Vamos fazer uns clipezinhos aí Vou começar com os meus E depois a gente muda Pro do Silvio Em 3, 2, 1 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Agora eu vou deixar o steakzinho do Silvio aí Em 3, 2, 1 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau apaziada estamos saindo aqui da prestígio silvião ali atrás então esse foi o vídeo de hoje a gente vai deixar você vai editar seus videoclip aí né com certeza ele vai editar os dele eu vou editar os meus aí depois a gente junta tudo vou renderizar esse vídeo uma qualidade um pouco melhor né youtube youtube vai zoar o vídeo vai ficar melhor não o cara com uma câmera seis vezes mais caro que a minha mas os dois vão ficar bom dois acabam tá isso aí deixem aquele like pra gente se curtiu esse tipo de vídeo deixem o preferido de vocês aí o meu dele equipamento de 10 milhões de dólares ou de mil dólares e se você curteu esse vídeo deixa aquele like daquela fortalecida pra gente se inscreve no canal se você é novo e fiquem com deus até uma próxima valeu E aí Tchau, tchau.